E aí, o saco azul, o saco azul, olha! Filho da graça, meu! Abra aí o saco, meu, fura o saco! Já estão mortos ao longo, não? São cais, meu, são cais, já estão mortos, meu! Um já está morto, um ou dois? Então está o lar de amor! Mas tem que se levar isso, ali ao coelho! Vai causar lá no mar, como é que vai ser? Já estão quatro vivos e duas mortes! Aaaaaah!